Salve gente, o Rodrigo Matisquei na área, tudo bom? Como é que vocês estão? Muita gente tá pedindo pra eu fazer um voiceover. O que é o voiceover? Mostrar como é que é uma gravação de uma locução publicitária, de um off. E eu vou fazer pra vocês. Acabou de chegar pra mim uma locução da Esquilo Filmes e vocês vão acompanhar comigo, tá? Vocês estão de olho ali na tela, ali onde eu vou apertar o play aqui e vou fazer a locução lendo junto aqui. Vamos lá. Da Guerra da Crimeia, a pandemia do coronavírus, o que vemos é a história ser transformada. Só a obstinação pelo melhor, por melhorar a saúde das populações, pode gerar resultados tão importantes. Só a dedicação pode modificar situações. O ano está indo, mas não vai com ele o desafio de mudar. Mudar desfechos, mudar histórias. Cada paciente, uma vida que é venerada. Cada profissional, uma vida que é doada. São personagens heróicos, sem capa e sem espada. Mas heróis de dor e felicidade em uma mistura complexa. Vai este ano, mas não vai com ele a necessidade de comunicar a importância e elevar o perfil da enfermagem em todo o mundo. Acaba este ano, mas não acaba a primordialidade de capacitar enfermeiros para que ocupem seu lugar no centro dos desafios da saúde do século XXI. Pode acabar uma pandemia. E há de acabar. Acabar um ano. Terminar um plantão. Mas não termina a paixão. Por mais enfermeiros e enfermeiras em posições de liderança. Por mais gente capaz de transformar realidades. Da pandemia do coronavírus até... O desafio diário que vier. E a Convatec está com você. E esse aí. Esse foi o meu voiceover. Se você tem vontade de aprender a fazer locução publicitária, está nessa área, pode entrar em contato comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá? Na forma de você receber, quanto que você cobra, como que você começa. Então, estou esperando aí. Se gostou, vamos para cima. Pode me chamar. Tchau. Tchau.